Vamos chamar o item 28, processo 48.100.293.1994.3 e 11.65.1996.12. É a definição do cronograma de implantação da ampliação da OHM Bugres, otorgada a CEGT por meio da portaria 372 de 69, localizada no município de Canela, no estado do Rio Grande do Sul. Diretor relator, doutor André Peptoni. A portaria 372 de 1969 transferiu para a CE a concessão para o aproveitamento hidrelétrico de Bugres, objeto do decreto 12.153 de 43, localizado no Rio Santa Cruz. O contrato de concessão firmado com a União foi assinado em 5 de abril de 2000 e possui o número de número 252000. E esse regula a exploração da OHM Bugres, pela CE. A ANEL, por meio da resolução 397, de 12 de agosto de 2003, autorizou a CE a alterar a potência instalada da OHM Bugres, de 11,70 para 19,20, mediante instalação de novas unidades geradoras. Em 4 de dezembro de 2012, a concessão da OHM Bugres foi prorrogada pelo prazo de 30 anos. Para tanto, foi celebrado o segundo termo aditivo ao contrato de concessão número 25, o qual determinou ainda que a CE promovesse a ampliação da usina. Então, o pleito formulado em 2003, até 2012, não chegou a ser executado e continua tendo o patamar de pleito. Há uma intenção de ampliação. E com a formulação do contrato de concessão, há agora a obrigação dessa ampliação. E assim, por meio da correspondência encaminhada aqui para a ANEL em 22 de janeiro, a CE apresentou o cronograma de implantação da ampliação da usina. A empresa também solicitou o cálculo da tarifa de amortização do investimento para ampliação do aproveitamento, já seguindo as novas regras de geração. A SCG, mediante a nota técnica 77, de 2013, analisou o assunto e manifestou-se ao novo cronograma de implantação da ampliação da UH Bugris, conforme tabela 1. Então, na tabela 1, a gente apresenta como é que se vai da ampliação, de tal sorte que, vencidos os marcos descritos, o início da operação comercial ocorrerá em 31 de junho de 2015. Quanto ao pedido de cálculo da tarifa de receita de amortização do investimento para ampliação, a SRE esclareceu que a definição dessa receita é competência do Ministério de Minas e Energia. E a Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da Minuta de Resolução Autorizativa e a referendou. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou-se a Minuta de Resolução sobre Aspectos de Legalidade, está em linha com a competência da ANEL fixada pela Lei nº 12.783. Então, portanto, a Procuradoria entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. A SCG observou em sua análise que, embora a ampliação da OEG Bugris tenha sido aprovada em 12 de agosto de 2003, com conclusão prevista para 2005, ela nunca foi realizada. Segundo a Superintendência, a Conceição Nacional alegou inviabilidade econômica para sua implantação. Apesar disso, em 4 de dezembro de 2012, a concessão da OEG Bugris foi prorrogada por mais 30 anos, nos termos da medida provisória nº 579, que já foi convertida na Lei nº 12.783. E o segundo termo aditivo ao contrato de concessão nº 25, que formalizou a prorrogação da concessão, dispôs na cláusula 6ª da cláusula 9ª a obrigação de a concessionária promover essa ampliação, de acordo com o cronograma a ser aprovado pela ANEL. Verifica-se dos autos que a CEGT cumpriu essa exigência e encaminhou o cronograma da ampliação com previsão de entrada em operação comercial para junho de 2015. Assim, considerando a recomendação favorável da SCG nos termos da nota técnica 77, bem como a concordância da Procuradoria-Geral da ANEL, o cronograma de implantação da OEG Bugris com os marcos propostos pela CE deve ser aprovado. Após a publicação da resolução autorizativa, o processo deverá ser remetido ao Ministério para análise do requerimento da empresa de definição da receita para amortização da ampliação. Diante dessa análise, considerando que o conceito do processo 48100-001165-1996-12 e 48100-00293-1994-03, voto por aprovar a emissão de resolução autorizativa, conforme em minuto anexa, que visa definir o cronograma de implantação da ampliação da OEG Bugris. Voto ainda pelo encaminhamento dos autos ao Ministério de Minas e Energia para análise do requerimento da empresa no que diz respeito à definição da receita para amortização da ampliação. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu para aprovar a emissão de resolução autorizativa, conforme o Tanex, que visa definir o cronograma de implantação da ampliação da OEG Bugris. E ainda pelo encaminhamento dos autos ao Ministério de Minas e Energia para análise do requerimento da empresa e definição de receita para amortização da ampliação.